Saudações pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Cinema 4D Vamos estar continuando a falar sobre o gerador de objetos Modelando o objeto agora com a função simetria Vamos estar criando aqui uma mesa Para vocês verem como é que a gente pode estar fazendo a simetria dos pés Para fazer criando o pé de uma mesa Vamos clicar no cubo E vamos estar colocando eles no nível aqui, achatando Ao ponto de fazer a parte de cima de uma mesa Certo? Vamos aumentar um pouco aqui o tamanho Beleza E como é que a gente pode estar fazendo as pernas da mesa? Clicando aqui no vídeo a gente pode estar fazendo com vários tipos Com cápsula, com cubo, com cilindro Vamos usar o cilindro aqui Que é um dos mais fáceis que a gente pode estar mostrando Vamos diminuir um pouco o tamanho Aproximando aqui E aproximando mais Para os vértices Desse cubo Ok? Vamos descer aqui um pouco Podemos perceber que está Uma ferramenta está bem aqui no vértice A gente pode estar ajeitando e colocando Como a gente bem achar melhor aqui A parte de baixo aqui Ajeitando um pouco aqui Mais ou menos para vocês terem uma ideia Pronto Fizemos Um pé de uma mesa Ok? Bom Como é que a gente pode estar fazendo agora Uma cópia Uma simetria Desse pé Vamos criar então A simetria Clicando no ícone aqui de simetria E Nomeando aqui Como pé 1 E arrastando Essa figura de pé 1 Para a simetria E podemos perceber que foi criado Um outro pé idêntico No tamanho Das posições Como a gente criou no pé 1 Seria o pé 2 aqui no caso Agora vamos criar O pé 3 e o pé 4 O pé 1 Vou clicar na ferramenta control Clicar aqui E arrastar Para a outra ponta Certo? Quando ver se está sempre no mesmo lugar Tá? Dando umas ajeitadas aqui Para ficar no mesmo nível Pronto Uma simetria Não dá para todos Então temos que criar Uma outra simetria aqui E pegar Essa aqui Agora vamos chamar de pé 3 Para poder criar O pé 4 Ok? Vamos Arrastar para a simetria 1 aqui E pronto Criamos A ferramenta De pé 4 Ok? A simetria Nada mais é então Pessoal Que a cópia Que um objeto Que nós vamos criar aqui Para o outro Tá ok? O fato de a gente Poder estar Colocando nos vértices Aqui com maior precisão Tá? As vezes tem um pouco De falha aqui Um pouco maior aqui Um pouco menor aqui Na proximidade Do vértice Do cupo Que ficou Um quadrado Agora Podemos utilizar A ferramenta Enable Snap Que vamos mostrar Mais para frente Tá ok? Mas O que interessa Para a gente agora Nessa videoaula É como é que funciona A simetria Tá? Então é uma coisa Bem simples Bem fácil Podemos criar Por exemplo No caso de um objeto De uma figura De um boneco Criar os braços Criar As pernas Tá? No mesmo tamanho Para não ter problema Depois De ficar fazendo Individualmente Cada membro Do boneco Cada parte De uma mesa Enfim Está sempre De uma maneira Correta De uma maneira Precisa Tá ok? Praticamente pessoal É A simetria É isso Tá? Vocês podem estar Treinando E criando objetos Com outros tipos Aqui Como tubo Esfera Cilindro Cone Polígono Cápsula Tá? Criar um plano Para fazer Um chão Aqui Enfim Inúmeras coisas Que você pode estar testando Mas o O princípio básico É esse que Estou mostrando Para vocês Tá ok? Seja para criar Braços de bonecos Pernas de mesa Então Simetria É esse tipo De processo Tá ok? Por essa aula é só Até a próxima